A arma silenciosa, vamos no lugar. Dá uma olhada nos quartos. Rápido, rápido, rápido. Deve ter uma olhada nos quartos, certo? Tem um cara que lutando aqui. Onde está? Ah, que susto. Tem um cara aqui no corredor. Vai passar aqui agora. Agora o cara só tem... O time vai tomar TK que ele é meio lerdão. Onde você está aqui? É, é, é. Du, du, du. Cai no seu nome. Cai no seu nome. Tem um cara aqui. Vamos lá. Tem um cara lá. Eu não entendi que acaba em vergonha. Tem uma olhada, mas você vai ficar... Eu vou colocar um cara lá. Me leva baixo para 말고. Na parede de novo. Não tem um cara lá. Eu tenho uma olhada. Não tem um cara lá. Você me matou? Tem um no corredor. . . . Nossa, acho que caiu dentro da casa. Ih, nem foi. Tô dando um tiro. Sério? Ai, é das costas. Da floresta ali subindo pra Pedra do Meio. Meu Deus. Vou puxar e matar esse peladinho logo. Matei o peladuncio. Só tomei e tirei ela nas costas. Eu achei que tinha zerado minha perna, mas não zerou. Tomei uma penkiller. Meu Deus, ele tava muito longe, né? Tava não, eu ouvi. Eu acho que eu ouvi o tipo dele. Invisual. Tô bom aqui. Tô vendo, ele tá vindo com as madeirinhas. São dois, são dois. São três. Onde eles estão? Na floresta, em cima das madeirinhas. Deitei um. Chegou nas madeirinhas ainda não, né? Chegou, teve um que chegou. Ai meu Deus, eu tô matinho. Tô subindo aqui pro transformador. Eu vou descer porque ele já... Já ficou estagadinho. Qual floresta da Pedra do Sacra ou o formador do meio? Ah não, a mais do meio. Agora eles devem estar vindo pra cá pra floresta do sacra aqui. Eu vou dar a volta, eu não vou ficar parado aqui não. Ah, você tá vindo. Agora é que eu peguei meu povo de papado. Viu de ninguém, velho. Teve um que chegou... Olha lá na madeirinha. Eu acho que eu matei. Tem mais um só agora. Tô vendo um cara deitado no meio da floresta. Ah, tá morto. Ah, esse ali foi o primeiro que eu matei. O outro correu pra esquerda. Tô andando no campo aberto aqui, viu. Tá. Eu tô aqui em frente a pedra. Será que ele pode ter subido lá pra garganta? É, depois eu perdi o visual dele, mas ele correu tipo pra cá. Você tem visual da Pedra do Sacra? Tem. Do lado de cá dela. Não tenho certeza que você viu três? Tem. Tem dois caras aí embaixo da Pedra dos Sniper. Do Boot Sniper. Não sei se é caro ou se é boot. Ah, deve ser ele. É player, é player, é player. Tem dois. Tá, vou chegar na van aqui e vou destruir eles. Tô indo pela floresta. Tô rushando nele. Floresta. Eles tão no topo? Hã? Tão embaixo onde? Bem embaixo do Sniper. Do Boot Sniper mesmo. Tô vendo. Eles tão chegando na SUV aqui. SUV? Sério? Eles desceram? Pra mim que eu vi eles subindo. Tô avançando pela floresta. Vou pegar eles pelas costas aqui então. Tá vendo dois? Não. Só vi um correndo. Eu só vi o vulto dele, tá ligado? Tira pra porra, tira pra porra de mim. Ai meu Deus do céu. Não sei cadê, não sei cadê. Recua. Tô recuando, tô recuando. Tô recuando, tô recuando. Tô recuando, tô recuando. Achei. Tá onde? Muito. Boa. Tô avançando. Ó, eu tinha visto dois. Mas cuidado né. Porque sabe? Esse cara brota. Esse cara procria. Não sei nem se era o mesmo. Tá chegando a Pedra do Sacra aí, né? Na rua. Eu já tô saindo aí na rua aqui. Tô avançando pra lá. Vou sair da floresta aqui. Sai e me vê. Ah, não vai me ver não. Jogo pro outro lado. Tô voltando pra as madeirinhas. Desgrana? Era o Squad 4. Tu vai lutar os caras não? Vou, mas calma. Dá uma olhada aqui. Eu vou dar uma olhada no matinho aqui. Onde vai ter mais ninguém aqui. Eu ainda tô com medo desses caras aí não serem amigos desses três aqui. Ter o cara vivo aqui ainda. Tá em cima? Você viu? Tô aqui na Pedra do Sacra. Tô subindo aqui. Eu não tô vendo aqui. Vai, vai, vai seguindo encostado no muro que você vê os dois. Os dois estavam encostados na pedra, bem no começo da pedra e o outro um pouco mais em cima. Ah, vai. Ah, filho da puta, Tim. Agora o Tim que me assustou. Vamos lá. Que susto. Era o finalzinho que eu tinha que pensei em ver que o cara não morreu. Nossa, você até teve meu mouse. Você até teve uns tremejinhos no mouse. Entendeu? Pensei aqui. Quer ver que eu não matei o cara. Ele deitou e matou o Marco. Eu ia ficar triplo. Eu tô aqui. Eu cheguei aqui. Não sei se tem gente mais aqui, né? Eu que me vou dar a cara lá também. Eu vim de lá de cima. Tô vindo aqui. De frente com você. Vim de frente com você. Tá, tá, tá. Eu vim lá de cima e matei os caras. Eu tô demônio. Tem um conto lá na pedra da moita. O cara lá em pé. Lá na pedra da moita, ó. Olha o peladinho aqui. Que isso, matei? Que isso, matei? Que isso, matei? Por quê? Peladinho vai matar ele. Cadê? Calma, vou trocar uma bachadada com ele. Deixa a vida aqui. Não, 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 não. Ai, eu nem perco. Não, 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 não. Ai, eu nem perco. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não morre esses gramas, velho. Não morre esses gramas, velho. Ai, meu Deus do céu. O cara não morre, mano. Deu. Vai, tem um cara da pedra da moita. Tem um cara aqui, ó. O cara dessa árvore aqui, ó. Morreu. Morreu, morreu. Você não sabe de nada, mano. Você tava falando um bobito. É, tá bom então. Tá certo. Vamos testar aqui, então. Vem cá, deixa eu dar uma pra cabeça. Pode dar uma machadada no meu capacete, velho? Eu deixo. Pode mesmo? Pode. Ah, é nada. Pode, vai. Vai. Aí, ó. Deu nem dado. Deu nem dado. Tirou um de durabilidade do meu. Um minuto atrasado. Chego aqui, já. Não tem aquela florestinha ali, não. Dá pra ver o direito. Com medo. Marcos. Oi. Com medo. Ó. Ó o que? Não, não, não. Eu tinha visto um cara, é só um trigo. Só um inimigo. Hum? Talvez você viu certo, sim. Não, mas não era aqui, não. Tá andando mal no chile, velho. Tem outro. Muito. Nem vi ele. Ah, debaixo da árvore. Tava lá na pedra. Tava lá na pedra. É, debaixo da árvore, né? Ah, tá. Não, não tem. Não, não tem. Na pedra. É, debaixo da árvore, né? Tava perto. Tava perto. Tava perto suficiente pra considerar embaixo. Hum? É o Cotton. Mentiroso. Um duplo? O inimigo tava perdidão. Fica aqui. Nossa, que susto. Matei um cara. Nossa, morri. Meu jogo deu uma enroscada. Na onde? Tô matando. Na parte alta. Meu corpo deve ter caído. Tava subindo na parte alta, matei um cara e meu corpo deve ter utilizado. Ele vai te lutear ou eu vou matar ele. O jogo deu uma atroradinha, velho. Se tivesse dado essa atroradinha, eu não teria muito. Eu ia matar e correr. Matei. Olha na live pra você ver. Você caiu, cara. Foi teado. Tinha outro. Aí meu jogo travou. Ele já foi te lutear já. Olha lá o cara ali em cima. Acho que ele vai ver seus corpos. Aí, tipo, eu falei, ah, meu pensamento quando é assim que eu tô longe é matar, recuar pra recarregar. Porque eu ia 30 balas é muito louco. Eu ia voltar pra recarregar. Não é menos, ó. Deu a atrada. Travadinho. Enroscou. Nossa, meu jogo travou também. Tem alguém atirando no outro cara junto comigo. Vou sair daqui e colocar da mão, né? Deve ter guardiando com um bote ali, cara. Que arma com o cara tinha, sabe? Ué? Que arma com o cara tinha? Acho que eu matei? É. O outro. Não, o outro não faço a mínima ideia. O jogo travou porque eu voltei morto. E eu nem ouviu o tiro dele. Eu só sabia que não foi o que eu matei porque ele nem me viu chegar. O cara andando lá na moita do outro corpo que você matou. Ele tá dentro da moitinha mesmo, filho? Sim. O que eu matei tá dentro da moitinha. Caramba, tem muita gente lá em cima. Matei. Tem mais um. Um. O problema é que se eu largar tudo aqui e começar a correr lá para o seu corpo, os Playscaves vão fazer uma festa. Tem tanto loot ali que até os Playscaves lutear tudo, você chega lá e mata todo mundo. O problema é que eu vou estar em uma péssima posição. Matei mais um. Os caras não sabem de onde eu estou atirando, aí eles começam a correr para ver o lado, tá ligado? Esse lugar aqui é muito bom, ninguém mira aqui. Eu morri porque é travou! Agora está muito bom. Muita vez esquivado com ele, estamos empatados em um arco. E o pirocão correu e enfiou no cu? É, mas deve ter olhado assim, nossa que pirocão legal e flup, sumiu com o meu pirocão. Primeiro eu não... nem conta pô, estava de escreva e estava com saca ainda. Fica a caramba. Eu ganhei. Uma leva 35, pô. O que te matou, pô? Deixa eu ver a distância, porque eu matei eles. Ah, 256 só. Já matei demais, lógico que isso. Eu peguei M4 dos caras, tirei aquelas miras estranhas que os caras colocaram pra colocar a minha, só que esqueci de colocar a minha. Meu Deus, pedra da moita. Gente, você não logou, né? Eita, nem loguei ainda. Tem 50% de loja embutida. Aí você trorou. Oi, o rato. Que arco, cara. Tá todo no muro. É um cara? Não. Shoot everything in the mood. Uou, uou, uou. Cala, cala, cala. Nessei até a casa dos botes, seu. Fala ladão lá, na cerca. Pertinho. Morreu? Não. Mas eu preciso de couve, ele sabe onde eu tô. Corri, 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 corri. Matou? Não. Não. Só tem um bot. Tô eu aqui. Não, o cara que atirou em mim tava full-tom. Aí você falou na cerca... Ah, deu um tiro. Meu Deus. Tomei uma rajada. Acho que ele tava... Ai... Não sei o que ele tava. Não sei o que ele tava. Ai... Tá na pedra, Ofer. Rei leão. Que prazer. Rei leão, rei leão. Confirmado? Esquerda ou direita? Não sei, não sei. Eu sei que ele tava lá. O tiro veio de lá, ele pulou de lá e machucou. Tô fazendo uma flanqueada pela direita aqui. Tá. Tô aqui naquela pedra aí. Matou? Matei. Nossa, ele tá com um forte armor e capacetão. Nossa, eu quase morri, velho. Tem uma? Eu tô recuando muito. Eu tô recuando muito pro D&D aqui. Ele me destruiu. Eu tô aqui, eu tô aqui. Chegou, matei ele na última bala do pente. Eu tô aqui na pedra do rei leão aqui. Será que era ele que atirou em mim? Rapaz, o menino tomou tiro pra morrer, viu? Onde ele tava? Ele tava... Morreu entre a pedra da moita e o rei leão. Tinha dois caras. É você no carro? Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Tô no rei leão, pô. Ele recuou pro carro de novo. Tem um cara na seca, Ofer. Ele tá deitado. Tá, tem um cara que tá vindo do carro colado no muro lá, Marcos. Ouviu? Tá. Matei o da cerca. Eu tô aqui agora. Eu dei uns tirão nele e não morreu. Olha onde eu taquei a granada lá. Tá, eu tô aqui. Tô na pedra. Vocês vão me ver na pedra, ó. Como esse cara não morreu? Ele avançou? Não, ele recuouro com a tireninha. Eu tô pro lado do carro. Tô no campão aberto aqui. Tá, tá feito pra mim. Eu vim com o buraco aqui. Ele recuou pro carro. Ele correu, ele correu, ele correu. Tá recuando tudo. Pra onde? Lá embaixo, ele desceu. Matou? Não, eu não tô vendo. Eu só vi o vulto dele, depois eu perdi mira. Então, eu vou ficar nele assim. Tem um Forte Armor dropado aqui, véi? Só pega. O cara deve ter dropado, achando que vai morrer. Será que eu zerei o Forte Armor dele? Ele divulgou pro... Tem um cara no meio, na frente da casinha ali, acho que é bom. Meu Deus, olha ele escatava, mano. Correu? Que chute tu viado, não? É ele? É, acho que era. Já tá aqui. Mano, não pelo adunço. Será que ele dropou todos os itens dele e saiu correndo? Não sei. É um Forte Armor. Vê a Dog Tag, se tem clan. Se tiver com a gente, vê a dos outros também. Não, o Strayed Hack, que é o nome dele. Mas ele tava com... É, era ele, velho. Ele dropou as coisas dele, olha lá. Ele tá com backpack, tá com shawin. Nossa, ele jogou... O Forte Armor dele eu peguei. Não vai voltar. Eu vou fazer questão de levar esse Forte Armor pra casa, véi. Opa! Ele tava armado. Opa! O quê? Eu no carro, sou no carro. Não, não, não. Acho que eu achei alguma coisa aqui. Tô ficando doido. Eu tenho a impressão de aparecer o botãozinho take, sabe? Quando eu passei numa moita. Muita da gente ser surpreendida aqui. Eu tô improvável, mas eu quero pegar a arma desse cara pra ele deixar de ser gaiado. Tô olhando pra baixo aqui, mongolando. Olha dentro das moita. Será que ele conseguiu vir até aqui embaixo? Pra ver se não tem nada no cantinho da pedra aqui. Opa! Tem cara no Rei Leão. Em cima. Caralho. Oi? Fica. Aff. Tá atirando alguém na esquerda aqui, parece. Morreu, morreu. São dois, são dois. São três. Eita, porra. Ou o cara não morreu. O que você atirou morreu. Eu ouvi ele, cara. Viu? Então são três. Hum, tá lá em cima. Single tap em um. O outro correu pra direita. Dá de frente com ele. A direita, tô vendo. Tá indo pro morro do DND. Tá. Interceptário. Chegou lá. Tô aqui também. Tô aqui. Acho que eu tô do seu lado, na real. Sim, ele tá ali no morro do DND. Morreu. Morreu. Ele deitou, você atirou. Morreu, morreu. Não, ele morreu, ele morreu. Não. Não tinha visão, tinha uma árvore na minha frente. Matou. Vou empurrar o Leão aqui pra dar uma... Visunda. Mas será que esses caras, lá do outro lado, estavam vindo pra extrair? Acho que sim, ficou uma pimpão aqui. O que esses caras tão fazendo aqui? Eita, velho. Rig dele, que tipo de munição tinha? Deixa eu ver. Tem um iFuck aqui, ó. É, era um M4. Sacado, velho. M4, velho. Ele pode ter colocado dentro da caixa mesmo. Se ele desmontou, ela acaba. Não tem caixa, não, velho. Não, não dá pra te montar na raid, não. Acho que dá pra tirar o estoque. Não, não. Ele não deve ter a caixa 2x3. Não, não dá. O cara não fez isso. Sacado, velho. Vai voltar e me faça isso aí. Aí dá pra levar a VSS. Vai deixar o porteando aqui mesmo? Ah, deixa. Só fui a vender mesmo. Não sei o porteando, eu vou levar essa merda, velho. Que? Garança, eu vou morrer. Vai fazer o quê? Sei que porra? Eu vou ver a sua porra aqui. Vamos embora, só é merda. Ah, deve ser essa. Agora dá pra pegar... Eita. O quê? Ah, não. E o burro? Trorou aqui. Deu uma troradice. Tchau.